Tá ficando muito... Aí, 15, 14, é da estreia. Cara, eu nunca vi isso, velho. Esse modelo de estreia, que da hora. Pessoal, já deixa o like nesse vídeo, cara. Meu coraçãozinho não aguenta. Um. Ah, cara. Vou até fazer um silêncio. Os astros. Cara, um mês. Sem legenda. Deixa eu ver se agora tem a tradução. Não. Vai chegar o Juggernaut. Cara. Você não vai escapar dessa vez. Daí muda pro Titan. Vai começar. Ai, cara. Quem vocês acham que ganha? Comenta aí, galera. Ué? Ah, esquece. Hã? Nossa, ele ia sumir. Ele ia teleportar. Cara, ele ia regar mesmo. É, eu também faria isso. Meu Deus, olha a pancada. Oh, oh. Nossa. Tá, o Juggernaut é bem mais forte do que a gente pensava. Ai, patético. Isso que me dá medo, esse canhão. Surpresa. Isso. Eles têm uma garra. Caraca. Mano, agora o ataque que me dava mais medo do Juggernaut. Não faz efeito. É isso? Cara. Mano, daqui um pouco vai chegar. Cara, o Titan TV May vai virar um monstro daqui a pouco. Ih, perdeu a espada. Ah, meu Deus. O Juggernaut vai pegar a espada? Ele pegou o canhão. O quê? Meu Deus. Cara, o Juggernaut não consegue defender esse ataque. Eles trocaram de arma. O Titan TV May... O Amp-Wamp vai chorar. Ah, ele falou que eu posso usar minha arma de novo. Vejo você em breve. Ih, ele arregou. Ele arregou. O Juggernaut arregou. Cara, covarde. Isso mesmo. Cara, o Titan TV May deu uma de Titan. Não. Nossa, que socão. Esquece o que eu falei. Levanta. Uh. Uh. Agora deu ruim. É, deu ruim mesmo. Ele vai tirar isso, não. Meu Deus. Não. Ah. Não. Não. O meu Titan favorito. A cabeça dele. É sério, eu sou soldado, mas sword. Ah, ele funciona sem cabeça. Mano, ele arrancou e quebrou a cabeça. No. No núcleo. Cara, ele vai matar o Juggernaut? Esse tiro é inútil. O que que caiu ali? Caiu um astro. O que que tá... Meu Deus. Alguém chegou. Meu Deus. Os Skibid chegaram. Caraca. O cara com o megafone. Meu Deus. Chegou um monte de míssel. Cara... Ih, o cara ainda... O que é esse, mano? O cientista? O que? O cientista tá vivo. O que? Como assim? Meu Deus. Cara... O cientista tá vivo? Meu Deus. Piscou alguma... Meu Deus, o G-Mang, velho. Caraca. O G-Mang tava invisível. Sentiu saudades. Caramba. O que é o comandante? Nossa. Você sabe. Eu não deixei meus melhores amigos pra trás. Você tá falando sobre o quê? Nossa, os lasers. Sério, você é louco. Cara, os bracinhos que nem o Juggernaut. Nossa. Cara. Mano. Mandou o Dedan e fugiu. Ah, vai me tirar ele dali. Provavelmente vai enfrentar em outro lugar. Oh, oh. Ok, eu acho que isso é a Mothership. É, eu acho que essa é aquela grandona Mothership. Todo mundo corre pra nuvem de teleporte, né? Porque não tem mais agora. Cara. Se eu já me tivesse, ainda dava pra lutar. Não acaba, por favor. Por favor, não acaba. Pessoal, realmente naquela hora acabou e deu um anúncio. Mas, cara. Que episódio. Muito mais do que eu esperava. O que aconteceu com a qualidade aqui? Cara, a qualidade bugou. Aí voltou. Eu consegui pôr a legenda agora. Agora ela aparece. Nós não podemos entender os diálogos. Cara. Foi muito mais insano do que eu esperava. Inferno, não. Ah. Tá. Agora faz sentido. Ele falou, me traz alguém mais forte. Daí chegou ele e ele falou, tipo, droga. Não. Só que o Jagernal não deixou. Cara. O Jagernal tem muito mais forte do que eu pensava também. Olha isso. Cara, olha esses socos que o Taitman dá. Cara, olha isso, velho. Esse aqui já é um dos meus favoritos episódios de todos. Isso aqui eu não esperava. Isso aqui foi uma coisa maravilhosa. Cara. Surpresa. E mandou de volta e estourou tudo. Cara, estourou o escudo do Jagernal. Cara. Pulou. Daí nessa hora ele tirou o canhão da mão dele e pegou o canhão e deixou a espada. Cara, esse canhão é muito forte. Cara, eu quero vir nessa hora. Eu tenho impressão que aparece, sei lá, um rosto ou a coisa assim quando a tela pisca. Deve ser a impressão minha, mas vai que... Fora as caras que o Taitman fica fazendo durante o negócio, mas os caras não desviram. Não, não, é só um espelho branco. Cara. Eu ainda estou tentando processar. O que aconteceu? Você ousa usar minha arma contra mim. Vai chorar? Vejo você em breve. Daí ele fingiu que fugiu, só que na verdade ele deu a volta. Daí ele falou covarde, só que ele chega ali por trás e dá um socão. Bum! Que socão, hein, Jagernot? Levanta. Cara, quebrou as TVs do lado, arrancou a garra. Mandou levantar. E ele arrancou, ele quebrou... Nossa, ele arrancou o braço junto? E daí quebrou a TV. Caraca. Aqui dá pra ver um negócio interessante. É só um vidrinho mesmo. E arrancou a TV. Matança desagradável. Que foi seu soldado mais forte. Bah! Caravou no olho, usou o núcleo. Só que tacou no próprio núcleo dele. Fique abaixo, ó. Resistência é fútil. Não faz sentido resistir. Daí chega um monte de skibber e chega a frota. Olha isso. Cara, vamos ver quem é que chegou. Chegou uns striders aqui, tá? Uns com as armas novas. Um mutante ali, um mutante do laser. Daí, uma... Isso aqui foi muito engraçado. O skibber de lá, musculoso, pegou um fone. Daí chegou o DJ. Olha o tanto de míssel. Cara. Absurdo isso. Eu não vi quem é esse mano aqui. Que apareceu. Não dá pra ver ele. E daí aqui? Aqui, me quebrou? Eu esperava tudo. Menos isso. Eita. Cara, vocês entenderam o que é isso aqui? Os caras pegaram, sei lá, acho que o corpo do cientista. E o corpo dele mesmo, porque tá quebrado aqui. E tem um laser no rosto. Porque foi o buraco que o Titan TV Man fez com o núcleo. Naquele, quando ele matou o cientista. Então é literalmente a carcaça do cientista. Que tá funcionando, cara. Olha isso. É um absurdo, velho. E nós temos um cientista do nosso lado agora. Que não muda nada. Em breve você encontrará seu destino. Pior que a morte. E daí vem o G-Man invisível, velho. Cara, ó, vamos ver o visual. Olha aqui o laserzinho no olho. Umas coisinhas aqui. Outros lasers. Eu quero ver o que ele fala. Sentiu minha falta? Cara. O que fez você aparecer comandando? Cara, o G-Man era o comandante dos astros mesmo. Você me conhece. Não vou deixar meus melhores amigos pra trás. Do que você tá lit... Litando? Duke não perdoará sua traição. Duke? Quem é Duke? Você não tem chance contra a nossa frota. Ih, já é. Isso é loucura. O pequeno problema... Não me lembro de ter perguntado. Nossa! Cara, os socos, velho. E o G-Man é muito maior que ele. Olha o tamanho do G-Man comparado a ele. Isso é o que muda a terra, entendeu? O que resta da sua antiga glória. Experimente-me. Experimente-me. Será que ele foi mostrar algo? Daí chegou aquela... Acho que é a Mothership, a Navezona, né? Olha o tamanho, velho. Daí o Titan Team A teleportou tudo que tava lá. Daí acaba. Cara... Vamos ver, ó. Mais segundos. Não. Cara, eu acho que realmente não é o fim desse episódio, pessoal. Pelo seguinte fato de que naquela cena secreta, falou que os Speakerman estavam preparando a armada deles. Só que não apareceu nenhum Speakerman aqui. Quem apareceu foi os Titãs, tá? Não foi nenhum Speakerman. Então, o que eu acho que quis dizer na frasezinha aqui, ó. Que o Titan Team Ame lutou contra o Juggernaut, mas esse não é o fim do episódio. Então, o que eu acho é que vai ter sim mais uma parte, tá? Que vai envolver os Speakermans. Já que o Boom lá falou que iam aparecer, pelo que o Titan Team Ame falou, mas deu a entender então que os Speakerman iam aparecer. Mas eles não apareceram. Então, quem que vai aparecer aqui? Tipo, eu acho que vai ter um próximo episódio, sim, em que os Speakerman iam aparecer. E o que mais me deixou impressionado é como, tipo, eles tão seguindo... Ó, o G-Man, por exemplo, ele levou o Juggernaut pra um lugar, isso que me deixou perplexo. E depois o Cientista. Cara, eu acho que o Cientista foi o que me deixou até mais que o G-Man. Eu não esperava ver o Cientista de volta. Tipo, fui do nada o Cientista aparecendo ali pra enfrentar. Eu não esperava isso. Então, tipo... Cara, uma nota de 0 a 10 pra esse episódio é 11, tá? Mil. Cara, que episódio lindo, maravilhoso. Não tenho o que dizer, pessoal. Vou tá fazendo análise agora, já vou tá vendo as coisas aqui, o que eu posso teorizar é coisa. Eu vou tá fazendo análise e vou tá postando esse vídeo pra vocês. Então, muito obrigado quem assistiu até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou-se e fui! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!